e não costelão aqui panela de pressão explicar para vocês como que faz aqui eu cortei o costelão tá aqui dá uma lavada nele aí você pega o sal grosso joga um pouquinho lá no fundo da panela pode jogar um pouquinho só pegar o carne por na panela fica que nem tipo assado então uns 25 minutos já tá bom né eu sempre faço direto eu gosto vou fazer que é muito bom isso aí pega uma cebola corta no meio e joga lá dentro pega mais um aí peça pequena faz umas duas jogou lá dentro eu aqui dentro aí é só fechar esse pimentão aí não precisa pôr muito tempero não só põe sal grosso se quiser põe uma cebola e pimentão que os pimentão nem precisa mas como tá aqui na coisão joga aqui dentro aí é só tampar e pôr uns 25 minutos e esperar olha que é uma coisa olha aí pessoal a carne já tá já tá frita aqui ó já tá cozida ela cozinha e frita ao mesmo tempo ó olha como fica ó e aí é muito bom agora só experimentar só só saborear só se deliciar pode fazer aí que é muito bom e aí e aí que a gordurinha e aí e aí e é cara boa hein bolinha tá bom né vamos ver atenção tá bom bom de sal também tá maravilha tira com a mão mesmo vamos ver muito bom ficou bom de sal também excelente é isso aí galera pode fazer que fica bom tá provado hein